Música Fala aí pessoal, tudo bem? A gente tá gravando o vídeo hoje aqui, enquanto a gente tá num trajeto aqui longo aproveitando pra bater um papo com vocês sobre compras em lojas de eletrônicos compras em geral, roupas nem tanto porque não tem muito esse problema a gente tem hoje milhões e milhões de fontes de informação aí na internet tem site, tem grupo de facebook, tem página, nós mesmo temos a página, temos o site, a gente dá dicas e com isso tem muita informação desencontrada, muita gente que dá dicas sem ter experimentado a gente costuma, ontem mesmo a gente tava num restaurante que a gente nunca tinha ido e a gente foi ó, a gente veio aqui pra poder experimentar, pra poder indicar a partir da nossa experiência que a gente indica porque senão você ouvir falar que é bom, vai lá não, a gente não gosta de fazer isso e com lojas é a mesma coisa e tem muita gente que vem pra cá procurando eletrônico comprar celular, comprar câmera, equipamento de filmagem e tudo mais e ontem aconteceu com a gente uma coisa que serviu como uma experiência prática do lado negativo, porque nem sempre tudo funciona como a gente acha que é, tudo maravilhoso a gente teve uma experiência com uma loja de eletrônico que a gente não conhecia que a loja que a gente normalmente compra e tem confiança na procedência não tinha o equipamento que a gente tava precisando e aí nós procuramos na internet, vimos que tinha um cupom de desconto e tudo e fomos lá na loja e aí eu falei pro vendedor, ó, quero esse aparelho aqui aí lá, tudo bem, tá, custa X dólares aí eu achei bem caro, eu falei, olha, eu vi na internet, na Amazon custando X dólares quase metade do valor e aí ele falou, impossível, esse equipamento, esse que você tá vendo aí na internet é diferente esse equipamento não é o mesmo esse aqui é transmissão VHF, não sei o que, não eu falei, olha, eu tô com a caixa do seu produto aqui na minha mão eu tô com a descrição da internet aqui na minha outra mão você pode ver que é o mesmo produto não, não é, não é, não sei o que ficou, entrou numa de discutir que não era aí eu falei, ó, tudo bem eu não tô pedindo pra você vender pelo preço da internet porque você é uma loja, você tem outros custos e tudo mais mas tá mais do que o dobro do valor eu tô achando super faturado, então obrigado, não vou comprar e aí ele ficou meio assim, ele não conseguiu argumentar comigo que o produto era diferente conforme ele tava falando inicialmente ele viu que realmente eu tava certo, eu provei pra ele que era igual ele não tinha mais argumento, não tinha o que falar e desistiu de me vender ou seja, não é só uma questão de preço é uma questão de, porque preço é assim, cada um pratica o preço que quiser se o cara quiser ter um lucro maior, tudo bem mas é uma questão de confiar no vendedor ele viu que eu tava apresentando um produto idêntico com um valor menor ao invés dele falar assim, ah, tudo bem, eu não consigo cobrir esse preço não tem problema, compra aí na internet porque eu não tenho mesmo como fazer esse valor não, ele tentou me dizer que era um produto diferente que o dele era melhor, ou seja, ele tentou me enganar então tem que tomar cuidado com isso porque aqui tem lojas que fazem isso eu não vou falar qual é a loja porque não vem ao caso eu ficar aqui negativando mas tomem cuidado com as lojas que vocês vão comprar procurem saber a procedência pesquisem com quem já comprou vão na internet em site de review vejam se as pessoas que compraram lá antes de vocês ficaram satisfeitas pra só então fazer a compra isso vale pra qualquer coisa, câmera, celular às vezes a pessoa chega na Apple ah, tá esgotado o iPhone 6 como tem estado esgotado aqui esses dias só que aí na porta da Apple tem um cara lá sentado e fala assim, pô, se eu não consegui comprar o iPhone 6 não 6 Plus eu tenho, vamos lá no carro que eu te vendo qual é a procedência? qual é a garantia que você tem que aquilo realmente é um aparelho que vai te dar a mesma qualidade que você comprar na loja? às vezes não deu no período que você tá aqui viajando não tem um aparelho, paciência depois você compra pela internet tem pessoas aí que fazem entrega enviam pro Brasil que não é o nosso caso mas a gente já sabe que tem sites que fazem isso a própria Apple vai começar a comercializar no Brasil daqui a pouco ah, o preço é absurdo mas cara, eu prefiro comprar um negócio com uma procedência que eu sei que é correta, confiável do que comprar no cara que me vendeu no estacionamento do shopping, entendeu? então tomem cuidado com isso procurem, pesquisem não vou dizer que todo mundo que vende fora da loja é errado é sem qualidade, é falso, é sei lá o que não, porque eu não conheço não vou afirmar uma coisa que eu não sei mas o que eu digo é pesquisem bastante principalmente a procedência cuidado porque aqui também tem gente pra te enrolar aqui também tem gente fazendo falcatrua também tem gente fazendo coisa errada é claro, não é 100% assim como não é 100% fazendo certo outro exemplo também que a gente teve aqui com essa questão de de valor e procedência a gente foi numa numa loja de eletrônico que não era uma loja conhecida não era uma loja brasileira aqui onde todo mundo está acostumado a comprar a gente vê muita indicação na internet era uma loja aqui local de um cara que aparentemente não era americano também tinha um sotaque diferente e tal e aí eu cheguei lá procurando uma lente de câmera e não era uma lente barata ele abriu na internet o site e falou ó, essa lente aqui custa 900 dólares no site mas hoje eu estou com uma promoção aqui exclusiva só hoje e ela sai por 490 dólares eu falei, ah que bom quase metade do valor mas eu não vim aqui pra comprar essa e tal e aí ele falou assim não, mas tudo bem e se eu baixar um pouco mais ainda te der mais 25% de desconto não sei quanto enfim era 900 aí ele deu um desconto caiu pra 490 depois ele caiu pra 300 e pouco se eu não me engano e aí eu falei não, obrigado não quero e aí no final ele baixou pra 99 se eu pagasse em dinheiro aí foi aí que eu realmente decidi não comprar porque uma lente que custa 900 dólares o cara baixou foram quase 50% de desconto tudo bem e aí eu falei que não queria e ele pra me ganhar ele foi abaixando mais baixando mais baixando mais chegou a 99 dólares cara, qual a procedência disso meu? é verdadeira essa lente? sabe? é de você ficar pensando pô, se realmente fosse de qualidade se realmente sei lá sei lá se o negócio é roubado como é que o cara baixa pra 99 dólares um negócio que custa 900 no site oficial da marca aí falei ah, não vou comprar mas ah, foi trouxa podia ter comprado se fosse ruim você ia perder só 100 dólares que não foi 99 valor final mas eu preferi não comprar então cada um decide cada um sabe da sua necessidade a sua realidade aí se quiser comprar esse tipo de produto compra mas eu não recomendo bom então é isso pessoal o recado é justamente pra vocês pesquisarem e não confiarem de cara numa oferta milagrosa que vocês deem de cara aí pela internet e dá um joinha aí no vídeo vou dar 3 segundinhos aí beleza joinha agora vai lá clica em inscrever-se beleza se inscreveu agora é só esperar os próximos valeu